Legendas por TIAGO ANDERSON 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 grande alfa victor que é praticamente que o daigo onehara de light river né grande alfa victor jogador de street fighters bonita é quanto foi mesmo 500 né 500 a primeira roleta em dobro então são mil pp mil dragões queios e 5 mil e não powers 5 mil pilão powers boa noite katsushiro e aí quanto tempo doeu doeu aquele street fighter é ruim demais aqui lá eu acho que eu não tanto jogar não ó e olha que eu jogo fatal furo em primeiro fatal furo e aqui é é quase aquele naipe mas aquele ali Jesus Jesus acho que é por isso que ninguém fala de street 1 né o povo fala de mortal 1 mortal 1 é muito bom então é muito bom o meu favorito é o 2 mas mortal 1 é muito bom agora e agora te king também acho que eu te king 95 94 não sei que os primeiros jogos também é travadão mas tipo né mas aquilo ali tem áudio novo tem áudio novo o sério quer ver marcelo aqui ó o ódio eu não quero jogar mais não o ódio é muito bom mas então aí beleza o som aqui as músicas bonitas músicas cheirosas e vamos para o e como eu tava falando no começo hoje acho que a gente termina o joguinho tá na parte final porque eu gosto de terminar o jogo para depois fazer as caçadas tá porque quando você termina o jogo ele abre o último estágio do cristário tá você nunca vai conseguir deixar super é é nível máximo por assim dizer se você não terminar o jogo se você não enfrentar o último boss né terminar o jogo em que eu falar é enfrentar o último boss eu não vi o final da hora eu também não dormi eu capotei hoje nossa eu capotei velho hoje eu descontei tudo que eu não dormi essa semana eu dormi hoje e bom café meus amigos café e café tem que ser forte como comunismo obrigado 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 e aí e aí e aí e aí e aí Pá lá, deu até um calor no fígado. Ontem, para quem não viu até o final, eu consegui a arma do Hope. Estamos com a Lionheart, da Light. É as armas que eu gosto de usar, tá? Já falei até ontem, as armas é a gosto, porque todas as armas vão evoluir para a última forma, que vai ser uma só. A última forma é uma só. Olha os atarim para os bitinhos, chatinha. Elas vão evoluir para a última forma, se você conseguir o trapezodron, tá? O que diferencia é o que vem no bônus. Às vezes vem um bônus na primeira forma, às vezes vem um bônus oculto, que só libera na segunda. Mas todas as armas têm um bônus, então a sua build vai depender do bônus que você gostar de usar. Ou se você não quiser, você pega uma que você gosta e vai, tá ligado? Também não faz muito. Eu gosto da Light com o atordoamento rápido. O Hope eu deixo com essa do Siphon. Então eu não lembro exatamente quem é, mas eu lembro que é bom para a magia dele, porque ele é mago. Ele é o meu mago, da PT. E o da Fang, eu gosto de deixá-la equilibrada com magia e força, só que eu gosto de usar esse bônus de debuff, tá? Porque como eu não uso a Vanill, eu uso a Fang como debuffer. E depois, ainda depois, em cima disso, se você quiser realmente se aprofundar no jogo, tem combos que você faz com os acessórios. O acessório e a arma, eles formam combos que formam o set. E aí vai dar muito mais... É... muito mais... como fala? Muito mais bônus, né? Ó, tá vendo ali, ó? Que tá aparecendo ali embaixo, que tem aquelas duas bolinhas juntinhas com o negócio azul. Aquilo ali quer dizer que tá formando um bônus com alguma outra coisa. Né? Esse... Esse dano aqui. Ó, resistência. Então... Aí, você tem que dar uma pesquisada, porque são não sei quantos milhões de tipos de set que dá pra formar. Tem de roubar HP, né? Um set vampírico. Tem de imunidade de dano físico, de imunidade de dano mágico, de debuff, de... Tem de tudo, velho. E valeu, mais uma vez, Zatarin, pelo... Pelos bitinhos. Ó, Punisher. Valeu, tubarão. Tic, 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 tem mais respeito. Valeu, tubarão. Pelos bitinhos. Deixa eu ver aqui essa... Essa arma da Feng. Punisher. Ó, que nem aqui a Punisher. Ela dá um bônus ao ator do ar, tá vendo? Mas... Não é o que eu quero. E tem armas que focam só em dano físico. Tem armas que focam só em dano mágico. Tem armas que tem mais bônus pra um lado do que o outro. Eu não quero jogar mais, não. É nóis que é heróis. Chegou como. Mandando aquele debuff, ó. Tum, 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 tum. Quebrou todo mundo. E vai. Boa noite, Under. E aí? É nóis bem-vindos, gente. O pessoal que tá chegando, você não tá tudo bem-vindos. Então, começando agora lá. E aproveita, compartilha com os amigos. Se você ainda não segue, segue o canal nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E participe do nosso grupo do Facebook. Todo final de mês eu faço o desafio do dragão. E participe do nosso grupo do Discord. Lá você não perde as lives. Beleza? Valeu, Leo Kaws! Leo Kaws chegando na raid aí com 22 pessoas. Valeu, Leo Kaws! Aqui, quando tem raid, a gente dá bônus no Shetson. Valeu, Leo Kaws! Tamo junto. Faz morrinho. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Tamo aqui jogando Final Fantasy XIII. Sejam bem-vindos, gente. Aqui eu faço live todos os dias. Menos quando eu não faço. Na maioria eu jogo RPG. Menos quando eu jogo outra coisa. Valeu, Lini Choo. É Lini Choo? Desculpa se eu tô lendo errado. Valeu pelo follow. Ei, Shibuki! Hoje eu reconheci Shibuki, tá vendo? Valeu, Shibuki. É bem-vindo. Shibuki só tá fazendo... Shibuki está querendo concorrer com o Kukitem. Só postando gordices naquele maldito Instagram. Tô te sacando, Shibuki. Tô te sacando. Hoje eu quase fiquei com inveja do seu pastel, mas eu ganhei um grandão. Que? Não, bonito ele é. É o que eu falo. Ele não é o melhor Final Fantasy, mas ele é um jogo bonito. Pode ser Lili Choo mesmo? É que eu sou cego, gente. Eu sou velho. Eu sou cego. Às vezes se eu não ler direito, você se discurta. Agora tem uns que vem com sopa de letrinha, que daí eu chamo de sopa de letrinha porque... É o que eu falo. Se a pessoa quisesse que você lesse certo, ela escrevia certo o nome. Ai, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Isso ficou puto. Nossa. É, esse aqui é bravo. Ai, meu filho. Cura aí. Por aí que o negócio apertou Ele não vai curar mais não Acho que não vai curar mais não Obrigado, viu Light? Acho que apertou Você aguenta, você aguenta, eu sei que você aguenta Eu sei que você aguenta Isso Só preciso que ela ressuscita o menino Não vai ressuscitar, né? Ah, ressuscitou, só porque eu falei Eu ia trocar, não ia trocar mais não Vai, taca reis no povo Morreu Esse é um dos defeitos desse jogo Se o cara mata o líder Você toma um game over Não é game over, né? Tem um reter Ó, o frango xadrez O frango xadrez eu não fiquei com inveja não Mas os pastelzinhos, eu falava pra você aqui Os pastelzinhos Eu senti uma invejinha ali, viu? Aquele pastelzinho tava com uma cara boa, rapaz Vamos buffar Vamos buffar primeiro, né? Vamos fazer o negócio direito? Vamos buffar Arroz do cisto Tem jeito Nossa, pegou tudo agora Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Só faltou o buff de... Não, pegou de fé também, né? Tá bom Aumentar a magia É que hora que ele levantar Ele vai furar Olha lá Eu tinha que dar o stager antes Eu tenho que dar o stager antes dele levantar Senão ele me capota Eu posso passar por ele? Posso, mas agora é pessoal Agora é pessoal Enfrenta Será que eu vou usar? Vou usar triple disaster Que aí vai estagar mais rápido, eu acho Porque ele levanta na metade do HP Se eu estagar antes da metade do HP Aí vai Aí não vai não O bicho é sacana, velho Ele percebe Bicho é sacana Ele percebe Que você vai Você vai dar stager nele E levanta Passa todo cintilão Passa todo pimpão Eu vou arrebentar você, filho E sem spray Não vou usar spray Não Eu posso ficar no debuff também pra quebrar ele Mas não é Eu posso ficar no debuff também pra quebrar ele Eu posso ficar no debuff também pra quebrar ele Não, o debuff não vai, né? Será que assim vai? Só dá o stagger, né? Antes de levantar. Não. Chifro 1. Não joga para mim essa dor de corno não, amigo. É pra lá. Não vai dar. Eu pego. Olha lá. Levantou. Não posso deixar. Não vai dar. Ela vai vir. Deixa o Hulk curando. Isso. Bate nela. Isso. Vamos debuffar tudo de novo. Tá quase. Estagou? Estagou? Vai. Estagou, né? Faz o quê? Pimba ele pra cima. Aê, rapaz. Pronto. GG. Não preciso de spray pra lidar com o banner antes. Não preciso de spray. Pra acabar com o banner antes. E aí, Arthur. Seja bem-vindo. Esse jogo é fácil, tá, gente? É que eu tô dificultando o jogo. Porque eu não tô usando aqui. Você pode usar esses sprays que eles te dão buffs. Inclusive, esse aqui te deixa invisível. Pra você surpreender o inimigo. Tem outras coisas que você pode usar aí no meio. Tem um personagem que dá pra pelar também. Só que eu jogo o quê? Eu jogo no modo desafio, amigo. Eu boto o joguinho no hard. Por quê? Porque o que é a vida ser um capricho. Certo? O que é a vida se não tiver um capricho? Tamo junto. Desculpa! Valeu pelo follow. Seja bem-vindo. E aqui, todo final de semana eu jogo Final Fantasy. Sábado e domingo é Final Fantasy. De dia de semana eu jogo outro jogo. Que no caso a gente tá jogando Breath of Fire 3. E de segunda-feira é uma live diferente que eu faço. Onde eu tiro um jogo numa roleta. Que o pessoal pode sugerir jogos pra roleta. Aí no caso não é RPG. São jogos mais rápidos, né? E a gente tira e tenta... Sorteia na hora e tenta zerar. Até agora o saldo tá bom. Só falhei no Street of Fire 3. Por enquanto. Por enquanto o saldo tá bom. É esse mesmo. É aquele personagem que é tão insuportável que os inimigos se suicida. É esse mesmo, Marcelo. Ó a treta aqui, ó. Ó a treta aqui, ó. 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 Pera. Pera. Deixa os caras brigar. Deixa os caras brigar. Deixa os caras brigar com o bicho. Olha lá. Deixa ele matar os bichos lá. A gente vai ali, ó. 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 Vai ter um... Amigo, seu inimigo tá lá, véi. Me deixa. Matou. Matou o meu shotinha. Oxi. Tá bom. Vamos recitar o shotinha. Ok. O bicho virou pra mim. Deixa eu matar. Não vou... Não gasto... Ah, tem outra coisa. Eu não uso o Fênix Dawn também. Só em boss. Mas senão eu não uso o Fênix Dawn. Por quê? Porque o Fênix Dawn nesse jogo é inútil. Tá? O líder morreu, é que é... Você perde. Então, pra que você vai usar o Fênix Dawn? Precisa citar a bandeira antes? Não. Vem cá. Os caras tão tretando lá, tá ligado? Treta lá. Não. Tome. Não, os caras querem vim tretar aqui comigo também. Então, tome. Que bagunça. Que bagunça que tá isso aqui. Que bagunça que tá isso aqui. É que tem um maguinho do soldado soltando blizzaga e o cara soltando... levantando e soltando... tornado. Ah, não. Pera, não. Aeroga, né? Que bagunça, mano. Não. Vai lá. A gente vai matar o Hulk, matou. A gente vai matar o Hulk, matou. A gente vai matar o Hulk, matou. E aí, meu filho, eu faço uma coisa que vocês não fazem, eu tanco, tá ligado? Vocês não aguentam. Mas hein? Mas hein? Para ele não tancar? Abraço, Magal! Tamo junto, hein? Ah, mano, eu adoro, eu adoro o efeito em área desse jogo, só que não. Eu adoro a inteligência desse jogo. Ah, tá bom, vai, dá reto. Vou ficar nisso o resto da vida. Sejam todos bonitados. E aí, Rafael, boa noite. O bicho tá virando um. Sai pra lá, rapaz. Vai procurar seus negros aí, ó. Vai procurar seus amigos aí, ó. É que a Lighting vai lá, ó. A culpa toda é da Lighting. Já foi, já. Já foi, já. Não aguento. Eu vou roubar meu filho, vai. Ufa, hein? Morreu É ruim que magia só pega em mim Magia só pega em mim E quando o bicho bate com o machado, ele bate nos carinhas também Esse aqui é o final boss, tá gente? Pra quem não conhece Pra quem não conhece, esse aqui é o boss final Isso Pura? É ruim que eu tô sem sumon, né? Pura? 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 Pura que me longtemps Pura que ainda não Mr. Pura? Tá bom, vai. Tá bom. Vamos usar um spray. Eu não vou sair daqui hoje. Quebrou? Olha os tornados vindo. Ei, rapaziada. Pronto, agora é só nós, fião. Vamos lá. Agora é só nós, esse papo ingostoso. Falou! Caraca, aguentou ainda? Você é bruto mesmo. Você é o brutão mesmo. Você é bruto mesmo. Você é louco. Cinco estrelas. Tá bom. Nossa. Incendio chip, credit chip, restaura. Você vai por aqui? Não sei. Não sei, mas peguei. Não sei. Ali tem arma. Vai. Não sei. P dogma. Não sei. Não sei. É o que estou? É o que está acontecendo? Mano, faltou só um ali. Mata o cara ali, velho. Morreu. Mano, esse tornado é muito ruim. Esse tornado é muito ruim. Eu tenho um negócio aqui para tornar, para dano de fogo, de vento. É esse? Não tinha outro. Desenão, absorve aqui, absorve o vento. Não, absorve o vento, vamos colocar no shotinho. Põe o resiste mesmo para ela. Resiste. Cadê o vento? Raio. Passei? Absorve o gelo também é bom. Aqui. Põe esse aqui para ela. E põe o absorve-vento para ele. Aí não. E para ela, nós põe o... E para ela, nós põe o... Que é esse tornado que está dando... Um trampo, velho. O trampo está no tornado. Caraca, e mesmo assim, matou. Para que vai absorver, né? Morreu. Morreu. O que é que vai absorver, né? Não precisa. Mas o Hope é bom como um mago. Como todo mago, ele tem pouca defesa e pouca... Peguei ataque surpresa agora. Agora foi. Ele tem pouco HP. Só que ao mesmo tempo ele é o meu healer. Ao mesmo tempo, o grande problema é que ele é o meu healer. Então, se ele morre, eu estou desprotegido. Vamos matar o grandão primeiro. Eliminando eles, os carinhas de boa. Mas é por isso que esse jogo é muito RNG. É muito RNG nesse jogo. Depende do cara usar, se ele usar dois ataques fortes seguidos. Se ele não vai usar, se ele aceita o debuff, se ele não aceita. Por isso que os caras já pensaram... Ah, como todo mundo vai perder mesmo? Se perder, volta antes da batalha. Pode ver que não é um game over. Você toma um retry da batalha. Você não toma game over. É porque tem isso também. O acessório você tem que upar, né? Ele está absorvendo só... Acho que é 20%, não é? Ele absorve só um pouquinho só do dano. E aí, depois você tem que upar o acessório. Bom, mas também é a última dungeon, né? Quer dizer, penúltima. Penúltima dungeon. Se os bichos não deram esse trabalho... Não tem um ataque ruim. Não tem um ataque ruim. Mas em? Esse mais em do meu ficou muito bom, velho. Esse mais em do meu... Mais em? O Zatarin me mandou hoje que eu não entendi nada. O Zatarin me mandou um negócio que eu não entendi nada. Você falou mesmo? Você falou mesmo? Eu não entendi. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu tenho que colocar um... Eu tenho que colocar um estilo mais passivo na Light. Por aí, velho. Por aí, velho. Eles foram querer mexer com o bicho? Por aí. É isso que é bravo. É isso que é bravo. Eu tenho que colocar um barco? Não é isso que eu sou. Não tem por aí. Que for... Não tem por aí. Não tem por aí. Quer dizer, senão eu vou lá. Não tem por aí. Eu tenho que colocar um que ninguém ataca Só que é bom ele buffar Põe ele buffando Ela curando Esse aqui pode ser assim Pegou É porque esse bicho ele fica batendo no chão Então você tem que bater nele rápido Então tem que entrar Buffar Ó, dano de gelo Ei, o Nilson Ó, caíri Mais hein Ó, dano de gelo E aí Ó, dano de gelo E aí 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 Só ficou o Hopi lá embaixo, tadinho. Tadinho. A gente vinga. Aí, pronto. GG. Ah, posso pegar? Superfast ponto. Oi, gente, hein? Tadinho. 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 A mulher, pá, morreu. Tá bom. Pá, morreu. Nossa, eu preciso distribuir o ponto do pessoal ali. Saboter, acho que não tem mais nada para eu pegar de Saboter, né? Assim, de bom, bom. Vou pegar... Tentinela? Tem de HP, eu preciso pegar HP, na verdade. Bendita. Muito bom. A Feng é trabalhada o quê? No ódio, filho. A gente trabalha a Feng no ódio. E aí, HP. E aí, HP. Xatinha! Bom, o xatinha tem que ser no magia, filho. Ela vai nas magias. Mas, hein? Tem mais algum? 3, 14... Nossa, peraí, faltou coisa aqui. 3... Nossa, tá faltando um monte de coisa. Vamos voltar. Aqui. Ah, é? Nossa, velho, a gente já pegou o Last Resort dele, hein? Nossa. Esqueci completamente. Aí, roga. Lizaga. Ah, tá. Entendi que tá faltando bastante coisa pra ele. Pra... Pra... Lighting. Vou melhorar o médico dela. Stop ganhando. Porque ela não vai ter... É, ela não vai ter habilidade. Habilidade sim, né? Eu vou melhorar o sinergista. Eu vou passar um ID que eu vou distribuir o resto do povo aqui, porque se chegar a 999 mil, eles não ganham mais pontos, tá? Vou distribuir já aqui, que eles só estão acumulando. Eu não tô distribuindo. Pra ele tá tomando um pilão. HP é ponto de rio? É, é, health, é, health, pontos, né? Health. Eu não sei como que fala. É, saúde. Ponto de saúde. É ponto de saúde. É ponto de saúde. Então, o 3 e 2 pra mim, eu joguei o comecinho. Eu achei que o 3 e 2, ele estragou o 3 e 1. Mas? E o 3 e 1, ele termina certinho. Mas é igual o 10, né? O 10 e 1 é tudo certinho. E chega no 10 e 2. E o 3 e 2. Um abraço, alfa. Tamo junto, velho. Grande alfa. É, esse aqui fechou tudo. De raveguer. Depois desse, eu acho que eu vou pegar o... Eu tô com os 9, os 5 e os 6 depois desse Final Fantasy, né? Como o Will tá jogando o 9. Eu acho que eu vou pegar pra jogar o 5 ou o 6. Muito provável o 6. É o que o pessoal adora. Ó, eu peguei o Limit dele ali. Acabou. Snow. Snow, eu vou pra comando pra pegar o Limit Break dele, tá? Eu chamo de Limit, mas tem outro nome nesse jogo aqui. Nunca lembro. Por isso que eu chamo de Limit. É porque esse trio aqui eu não uso. Snow, Saz e Vanill eu não uso. Então eles ficam sobrando ali. Aí, esse aqui é o Limit do Snow. Ou me snob jogando o 9. Pode ser, velho. Por que não? Por que não? Por que não? E vamos para o Sentinela dele. Porque eu gosto... A única coisa que eu gosto do Snow é de Sentinela. Tem algumas lutas que eu uso ele só pra colocar ele de Sentinela. Enquanto o resto do grupo faz as coisas. Vai, muito HP. Sentinela, o cara já ganha muito HP Mas o Snow é... É absurdo Meu Deus do céu, que vergonha A Vanille a gente vai upar o que? Saboter, porque Saboter É a classe principal da Vanille Porque ela sabota o seu jogo Não é assim, Marcelo? Marcelo é o que falou, não fui eu Sim, mas é o que eu falo, Lennart O problema do 5 é que ele está entre o 4 e o 6 Aí, ó Esse aqui é o limite da Vanille Death Que o povo ama Porque o Death, se ele não matar Ele vai dar uma grande quantidade de dano Que geralmente vai dar R$99,199 Que é o máximo, né? Do jogo Depois de coisas, acho que o bom dela é médico, né? Eu acho que ela é uma trollagem mesmo Porque todo mundo vai em cima dela por ser uma Loli Tá ligado? Ah, eu vou pegar a Vanille porque ela é fofinha VVV Uma Lolizinha no time VVV E toma no Tarraketa Ela tem death Ela tem death Ela está death Nos inimigos Aqui é o caminho, né? Aqui é o caminho Tem aquele rapazote ali também Loli de cu É shotinha Exatamente Pô, você tem o Hope O maior shotinha aí, velho Aí, pegou O que é isso? Ué É uma Loli legalizada, Marcelo A Loli não está na idade A Loli está na aparência Você já viu Loli menor de idade? Não tem É Contra a lei Não Emerson Ele não é ruim Ele é ruim como Final Fantasy Se você já jogou os outros Final Fantasy Esse aqui é o pior Final Fantasy Mas ele é um jogo bonito É um jogo legal Até de jogar Tem uma história Bacana Ele só é ruim como Final Fantasy Se ele tivesse outro nome Ele seria até um jogo bom Eu não posso falar das continuações Que eu não joguei ainda Mas esse aqui em si É de boa Até Bom, um co-abate O ideal era dar uns debuffs nele O ideal é dar uns debuffs nele O ideal é dar uns debuffs nele O ideal é dar uns debuffs nele Que são muito bons O problema do 13 é que ele vem depois do 12 É, o problema do 13 é esse Ele vem depois do 12 Então no 12 você tinha todo um sistema de gambit Que deixava o jogo praticamente Em questão Em quesito de estratégia Praticamente perfeito Aí você vem pra um jogo Que a inteligência artificial é burra E que você não pode fazer nada O problema desse jogo é esse Por isso que eu tô falando Como Final Fantasy Ele é ruim Mas Vale a pena Ó E ele fica por 10 reais Na Steam Dá pra você pegar Jogar E tirar suas conclusões de boa O meu preferido é o 7 Por gosto pessoal É o 7 Na verdade É o meu top 5 Final Fantasy É o 7 O 4 O 15 O O O 2 E o 3 O 2 O 3 Acho que é o 2 O 3 Então É que no 3 e 2 Eles arrumaram o sistema de batalha O 3 e 2 Eles arrumam tudo Só que o 3 e 2 Caga a história E tipo O pouco que eu joguei Eu achei Tipo Só tem dois personagens Daí você tem que brincar de Pokémon Foge um pouco Do que é Final Fantasy Entendeu? Que é igual Falando 10-2 O 10-2 Ele não é ruim É só É um jogo Das Panteras Se você gosta De Charlie Angel Você vai curtir O 10-2 O melhor Final Fantasy Crono Triggers Exatamente Então Não sei O Leonard Aí eu não joguei Não vou saber dizer O Doug O Moring Ele ama Lighting Returns Né Eu tenho todos Os Final Fantasy Da Steam Então Uma hora Eu vou jogar todos Até porque Uma das metas Que eu tenho Jogar todos os Final Funds em live. Inclusive alguns que eu já joguei na época do que eu fazia live no YouTube. Eu vou rejogar aqui. Só que primeiro eu quero dar conta dos que eu ainda não joguei nenhuma vez em live. Que é o 13, o 5, o 6 e o 9. Por isso que eles estão na lista. Aí, ó. O Doug adora o Light Returns. Vou saber se é bom? Não sei. Eu nunca joguei. O Doug não tem muito bom gosto porque, tipo, o Doug gosta de Bloodborne. O cara gosta de Bloodborne. Não é um bom sinal. Os caras estão na defensiva, velho. Como assim? Como assim você está na defensiva, irmão? Como assim, amigo? O cara encruou aqui. Olha lá. O cara encruou e falou, não vou atacar não. Estou de boa aqui. Me deixa aqui. Deixa ninguém, não. Ninguém sai vivo no meu turno, não, velho. O Doug, você quer que eu precise debuffar ele? Eu preciso debuffar ele? Mas como que eu vou fazer? Que eu não precisei ninguém pra curar. Ajuda aí, Light. Ajuda aí. Aí, tirou. Ajuda aí. Ajuda aí. Tirou um, tirou outro. Beleza. Na dúvida, meus amigos. Como diz o Grande Elvis, na dúvida, use o Dispel. O que é isso? Ainda não. O que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O coitado, o coitado, o que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Ah... Não! Tem ali. O que é isso? Eu, hein? Porto estranho. O que você vai fazer? Farma em off. Olhar o que cliparam em você. Não sei de nada. Cliparam você ou eu? Que ousadia. Que óbvio. Você vai jogar mais não. Esse áudio do Alpha é o melhor. A moral. Um abraço, Alpha. Tamo junto. Esse áudio do Alpha é o melhor. Ah, muito bom. Eu não tenho... Eu não tenho... Agora me faltam as pedrinhas pra upar. Isso aqui é uma pedrinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A gente dá uma pedrinha. Você vai jogar mais não. E onde você vai jogar? Há cinco minutos. Sim fundos. Não tem mais abertura. Não tem mais abertura. Não tem mais abertura. Não é só você saber. A gente tem mais abertura. Sempre tem uma porção. É, ok. Senão não conta Aí a pessoa pode escolher um jogo Pra eu fazer uma live Aí eu já joguei o Shin Megami Tensei Nocturne Do PS2 Que o Katsushiro escolheu o mês passado Que inclusive a hora que eu conseguir Emular ele direitinho Eu vou ver se eu faço live dele Eu curti Mas Persona eu nunca joguei nenhum Eu vi o meu amigo Tom Do RPG TV jogando o de PSP Garrei um ódio Garrei um ódio naquele jogo Aquela musiquinha irritante Toma um dispel aí amigo O cara fica usando dispel Vai usar dispel não Mas quem sabe uma hora eu jogo É o que eu sempre falo Todos os jogos Entre hoje e o fim do mundo Tem chance de eu jogar RPG K-pop né Nossa mano Assim Eu não sei se é o 3 ou se é o 4 Que é de PS2 Eu fico meio assim Jogar porque falaram que tem aquele negócio De encontro De não sei o que Aí eu fico meio assim Jogo de relacionamento Eu só gosto de Harvest Moon Harvest Moon e Starge Valley Saudades Alex Saudades Alex Aí vamos ver uma hora eu jogo Eu preciso jogar Persona Eu preciso jogar Shimei Gami Tensei Eu preciso jogar Dragon Quest Onde eu preciso jogar Quer dizer que eu quero conhecer Até que eu vou ser fã Esse áudio é seu? Não é não Will Que áudio? Que áudio é seu? Não é não Mais hein? Mais hein? Mais hein? Muito bom Essa sexta A gente tá jogando Breath of Fire 3 Né? E de segunda-feira Eu faço uma Live diferente Onde a gente tira o jogo Na roleta E não é RPG Porque a maioria dos jogos Que eu jogo aqui é RPG Né? Um dia que eu não jogo RPG, e a gente tira o jogo na roleta na hora, ao vivo, a cores, entendeu? E vai, né? E tenta zerar. Se não zera, o jogo continua na roleta pra próxima vez. Inclusive, você pode ver todos os jogos que eu já fiz aqui no canal, e os que já estão na roleta, os que já saíram na roleta, digitando exclamação guide, exclamação guide aí no chat, ou clicando no painel aqui embaixo, que está escrito compendium. É uma planilha que tem todas essas informações. Então, é o manual do canal, praticamente, né? Pode sempre verificar por ali. O Marcelo mandou no chat. Mano, esse bicho é uma desgraça. Aí, mune a fogo. Ah, não, ele está com fogo. Dispel. Toma esse dispel aí, rapaz. Trocou pra gelo. Lighting. 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 Morri. Não, deu tempo. A Light cura muito pouco, velho. Ela não é boa como médico. Ela é boa pra excitar. Isso. Fora. Fora! Aê. Desce a porrada, né, vagabundo. Deixa ele curar. Isso. Agora a gente parte pra cima. Tem que estagar, velho. Só vai, filho. Só vai. Joga pra... Eu estaguei e o cara ainda continua me tacando bomba, velho. Bubassauro da Deep Web é foda. Esse Bubassauro da Deep Web é foda. Ah, é, gente. Pra quem tá chegando aí... Ah, eu... É difícil o jogo? Não. É que eu tô jogando com restrições. Eu já platinei esse jogo. Então, eu tô me impondo restrições pra dar uma... Dar uma temperada no joguinho. Então, eu não uso o Fênix Dall. Assim, batalha normal. Só em batalha de boss. Tento evitar o máximo de usar spray. Que tem uns spray pra dar buff, né. Eu evito o máximo de usar spray. Não uso a Vanille. O Shat fica doido. Faz desespero do povo do Shat. Não usa Vanille. E aí, desse jogo, é... Foi, tipo, feita pelo... Pelo Elvis, né. A Yad, desse jogo, foi programada pelo Elvis. A Yad, dos seus amigos, tá? Porque a dos inimigos é perfeita. Os inimigos, eles agem certinho, ó. Fica imune. Quebrou. Isso. Vai, Feng. Vai, Feng. Vai, Feng. Pá. Ah, não jogou. Joga. Não jogou o cara pra cima. Ah lá, mano. Não joga. Tá imune. Sobe, desgraça. Aí. É, o Magal agora ficou pesado. Não sobe? Desgraça, velho. É, o povo do Shat. Leia-se Odin. Ah, é que... Eu evito delações, né, Marcelo? Evito delações. Nossa, essas minasinhas chatas também. É, isso tudo aqui é chato. Aqui é a área que o cara do... O programador falou assim... Vamos foder o jogador hoje. É tipo hoje mesmo. Vamos acabar com a raça agora. Mas larga de bater no Shotinha, rapaz. Vem cá, ó. Ó, vem cá. Pega alguém que tem pênis igual a você. Vem cá. Agora cada um pega o seu par e dança, vai. Muito bom. Bom ter dois Commander, é isso. Alô. Toma. Bom ter dois Commander que vai cada um para um lado. Aê, azul e drin, tubarão. Vou dar uma olhada. Eu não conheço. Vou dar uma olhadinha. Depois, gente, esses jogos que vocês recomendam, vocês sempre podem olhar, tá? Lá na lista. Eu anoto lá. Aí quando tá pendente, é porque ou eu tenho que jogar algum jogo antes, ou tá dependendo de algum outro fator, ou eu ainda não vi. Tá? Agora, quando tá rejeitado, reprovado, é porque eu já vi e não aceitei o joguinho. Por enquanto tem pouco. Acho que só tem dois. Que foram rejeitados. É difícil. Tipo Elvis. Que é o que eu já adianto aqui. Que jogo que eu não jogo? FPS eu não jogo, porque eu não sei jogar. Jogos de simulação. E Metroid. Metroidvania eu jogo, Metroid não. Ah, mas por quê? Porque eu não gosto. Ah, vai começar, né? Os aero da vida. Ah, não. O aero agora sou eu que tô jogando, né? Agora é o shotinha que tá jogando os aero. Ah, rapaz. Gostou, jogo? Calma aí. Nossa, agora vai ser um parto. Esses bichos demoram pra estagar. E tem isso também, né? Vamos bufar? Vamos bufar, debufar. Vamos brincar um pouco. Não, esse combo tinha um jogo bom. Eu não sei jogar. Mas é um jogo bom. É o de caça, né? Esse combate é legal. Bora. Agora vai. Não, não. Não, não. E aí? Ah, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Eu sou fissurado em jogo que tem mecha e nave. Nave tecnológica, tá ligado? Eu adoro esse tipo de jogo. Mas sou bom? Não. Não. Prazer, sim. Se bem que eu não sou bom em RPG e jogo também, né? Pra cá é o caminho. Vamos pegar esses otários. Enhider, gosto. Enhider, eu gosto. Joguei muito no Play 1. Enhider, Thunder Force. Thunder Force eu jogo desde o Mega Drive. Quebrou. Quebrou! Quebrou também! Queria muito, Arthur. Queria muito. Só que eu tenho o 64 aqui. E eu nunca achei o cartucho. Nem pra alugar, nem pra jogar. E emulação... O emulador 64 é muito zoado. Queria muito jogar o Evangelion do 64. Um que eu já falei aqui que eu tô quase trazendo. Eu só preciso dar uns tapas nele. Porque assim, eu uso bastante emulador, tá? Eu não uso console. Então, pra trazer em live, eu sempre tenho que ir lá. Principalmente em emulador de Play 1 e Play 2. Eu vou lá, testo, ajusto, né? Pra não dar bug no meio da live. Por isso que geralmente, indicação de jogo de Play 2, eu falo, ó. Não é certeza, velho. Não é certeza. Porque o jogo tem que rodar, né? Mas o que eu quero trazer é Dynastia Warrior Gundam. Ou é Dynastia Gundam Warriors. Alguma coisa assim. Que é o Mussou de Gundam. Adoro. O Rope da... O Rope da Haste. Os caras vão lá e tiram, tá ligado? Ah, tá bom. Não, vai. Vocês querem? Então, toque. Vocês querem? Toma. Eu não lembro qual foi o outro que você colocou, mas é... Você colocou Valkyrie Profiler. Valkyrie Profiler, Tim. Eu vou passar a live. Só na intro, você tá ligado, né? Então, Valkyrie Profiler, eu já deixei ele por último. Mas acho que aquele do Ganda vai rolar, assim. Até onde eu testei, aquele do Ganda, acho que vai, sim. Valkyrie Profiler, eu gosto muito de Ganda, mas a maioria dos jogos de Ganda é... É luta. Isso me desanima um pouco, porque eu gosto de jogo de luta e tal. Eu queria um jogo pra jogar com o Ganda mesmo. Esse que o Odin me passou M.S. Ganda, alguma coisa... M.S. Mobile, não. Não lembro. M.S. alguma coisa. É... De Play 2, eu curti. É um RPGzinho de Mecha. M.S. alguma coisa. M.S. alguma coisa. M.S. alguma coisa. M.S. alguma coisa. Foi esse que ele passou, Zatarin. Só que ele mandou como escolha do Dragon Challenge, né? Aí, no caso, eu vou fazer uma live. O jogo que o pessoal escolhe no Dragon Challenge, eu faço uma live. Pra gente conhecer o jogo. E aí, caso eu curta o jogo, a gente põe na lista. Mano, o nego ama. Ama. Mas sabe alguém que ama? Corrompe. Ah, é porque tem essas menininhas. Agora que eu vi que tem as menininhas ali. É por isso que tá... Que tá dando esse BO. Essas menininhas são um saco. Vamos curar, Light. Vamos curar. Está secado. Se esta na hora este находится com o lado doskaus, abrava lá. Agora. Se inscreva. Vai fora ele. Aqui está. Por aí, filho. Isso. Isso, garoto. O joguinho é hard. É, vamos ver. Eu falo, eu não tenho problema com jogo difícil. Eu não tenho problema de game over. Que tem gente que não curte game over, filho. Tem gente que toma dois game over e dá hit kit. Eu não tenho problema não. Eu sou jogador de Dark Souls, porra. Eu sou jogador de Dark Souls, porra. Tenho medo de game over. Morre esse. Agora vamos matar elas também. Pronto, foi. Wonderful 101. Não conheço esse, Orluxo. O Jeans Fair é legal. Já me recomendaram várias vezes o Jeans Fair. Nunca joguei. Mas, está na minha lista para ver. Nossa, pera aí. Eu dei uma baia de uma volta agora. Tá, eu vim por baixo. O objetivo é lá. Eu vim daqui, né? Eu vim. Passei, fui lá embaixo, peguei. Aí eu subi por aqui. Tá, ou eu poderia ter ido por baixo. Beleza. Tá, eu vim. O que é isso? Bloodborne eu não curti muito não, o tubarão. Mas Dark Souls, só falta o 3 para eu platinar. Eu já platinei o 1, o 1 Remaster, o 2, o 2 Scholar. Só falta, e eu tenho, acho que somados, acho que eu tenho mais de 5 mil, não, mais não. A gente dá umas 4 mil horas de Dark Souls, somado a todos os jogos. Eu acho que eu tenho umas 500 horas em cada um. No 1 mesmo, no 1, 1. Primeirão eu tenho quase mil horas. Não, eu não gosto do visual, Doug. Aquele visual do jogo não me chama atenção. Visual vitoriano, né? Que fala, não sei. Mas vamos ver, saiu uma notícia aí que vai sair para PC. Aí eu testo. O Demon's eu nunca joguei. Porque eu não tenho Play 3. O Demon's eu nunca joguei. Quero muito jogar o Demon's. É, o Roshigami eu joguei no Play 1. Mas eu nunca terminei. Porque era de um amigo meu. Mas é, eu lembro que era hard. O Roshigami é hard. O Roshigami acho que foi o primeiro jogo que eu joguei que você perdia o Char. Você realmente, tipo, tinha risco de perder o Char. Porque falando do Pan-Static, você não perde, né? No Pan-Static, você só você está indo antes da luta ali, de acabar a luta ou coisa, não perde. Mas é... Eu estou ligado que ele é hard, mano. Só que também tem uns combos muito loucos, né? O Roshigami tem uns combos muito loucos. Você chuta o cara um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Vai fazer aquele combo infinito. O que está no Brasil? Não! O que eu queria jogar, desde a época do Play 2. O meu negro sempre fala que tipo, ah, é 900 horas de jogo. É o Disgaea. Disgaea eu queria conhecer, mas o meu negro fala, ah, é 900 horas de jogo. Tá bom. Eu não jogo. Deixe ele para lá. Eu não sou muito fã não, Arthur. Já joguei o de NES e tal, eu não sou muito fã não. Eu gosto de beat'em up, mas sei lá, Battle Todos eu não curti muito não. Aqui eu já peguei, né? Até que eu vou voltar, né? É, então eu tenho que descer e ir por baixo. O que é que você está mesmo? Eu não estou aqui, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, só 300 horas? Entendi. Ah, é rápido então. É rápido. Tem baú aqui embaixo. Só que eu consegui lá. Eu estou escutando o barulho de baú. Ali, olha. Ah, mas eu posso ir por aqui. Não, vamos por aqui. Vamos por aqui. Aí eu faço a curva ali, olha. Aí a gente pega. Tudo bom aí, filho? Já volto, já. Aguenta aí. Olá. Era aqui, né? Eu não vou poder pegar, né? Ah, não. Eu não vou poder pegar, né? Ah, não. Vou. Um que é grande que eu quero trazer qualquer hora é o Kingdoms of Malur. Recognito. Só que daí eu vou fazer só a história principal, né? Porque... Morreu. Ah, não. Não fui por aqui. Eu não fui por aí. E/. Depois. Tá. Ok. Eu não fui por aí. Eu já fui por aí. E agora eu vou pegar, é? Pô. E agora eu vou passar, né? Um buff de fogo. Agora não vai. Ela chama-se. Por que você acha que eu gosto dela? Onde você acha que eu gosto dela? Ela fala... Noite? Oh, estou aqui. Senhora? Minha deusa, minha rainha, minha louca, minha feiticeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Subiu. Chupa, rapaziada. De novo. Subiu. Acho que ele vai morrer. Não vai dar tempo. Ué? Perdão, viu. Ah, é que o alvo morreu. O alvo que eu tinha atacado morreu. Conheço a Erog. Sinto que... Eu estou a prazer. Mas é muito foda. É praticamente um Ultima. Para quem fala que não tem Ultima nesse jogo, é praticamente um... Na verdade tem, né? Na verdade tem, tem uns bichos aí que usam Ultima. Mas esse jogo todo é cheio de referência. Na verdade, o que esse jogo puxa de Final Fantasy? Referência. Vai lá galerinha, bate nos bichos. Aí vocês gostam de Eroga? Toma Eroga aí. Mandou para mim também. Eu não gosto de controlar o healer por causa disso. Aí tem que trocar para ficar curando. Na verdade é tipo um Role, né? Que já que tem o Ultima no jogo, é tipo como se fosse uma Role. Subiu. E aí cai as bolinhas. Aí claro, se o inimigo estiver estagado, é melhor, né? Do Final Fantasy... Do 10 também. Mas parece do... 9? Acho que é do 9. Não, 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 do 9 é uma explosão. Por quê? Tem um outro que é uma bolinha também. Acho que é do 8. Acho que é do 8. Aqui giram umas bolinhas e elas explodem. É que esses bichos aqui é o pior para eu testar isso, né? Não. Vai usar o lamento não, rapaz. Vai usar o lamento não. Agora não adianta se arrepender, não. O bom dele, na verdade, é o... Ataque em área. Desse ataque aqui. O bom dele é o ataque em área. É, vamos ver hoje, gente. Porque aí dessa vez eu vou fazer tudo. Se eu não for jogar Final Fantasy 10 de novo, eu vou fazer tudo. Porque eu já joguei a primeira vez. Só que eu não fiz quase nada. Faltou o... O Anima, faltou... As Mago Sisters, faltou Yojimbo para pegar. Eu não fiz nenhuma arma celestial. Na versão de PC tem os Dark Aeon. Não sei se eu vou fazer os Dark Aeon, mas... Vamos ver. Só que o Final Fantasy 10, como eu já joguei, ele vai ser depois que eu fizer os 5, 6 e 9. Eu devia ter trocado, né? Deixe os bichos brigando. Ai, meu filho, se você pode dar 2 buffs... Deu? Por vez. Não precisa ficar regulando. Há忍es quem tem que dizer. Oro! Não importa a gente também. Oro! Não importa a gente para manter todo isso. Vestida mágica Vamos matar a espadinha Deixa os dois brigando ali Isso, aí nós pegamos O Bubassauro Porque eu não errei Errei o Bubassauro É o outro, é o Ver, não sei o que Vamos no Bubassauro O Bubassauro é mais chato Quando o Bubassauro estagar A gente vai no outro carinha Aí, estagou Agora vamos no Tired Aqui na verdade ele está puxando outra espada A gente vai matar a espada também Estagou também A gente manda um Last Resort Que é só para zoar o plantão Só para zoar o plantão Todo mundo Ó Xablau Repite Xablau Nossa, o bicho pulou Que miserável Que miserável A mania é forjar a lâmina Aqui ele está morrendo Foi Esse aqui também Vai que dá Vai que dá Vai que dá Ah, não deu Não, vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Aí que foi Que quando ele morre A lâmina morre junto Acho que eu peguei tudo aqui Acho Que miserável Que miserável É Que miserável Bocion E E aí E aí E aí E aí E aí Pepe É triavela E aí E aí E aí Que legal! Tchau! Vocês! Snowさん... Pulse... ...Lucinance... Ah... ...Wari... Por que... ... ... ... ... ... ... Oi! O que é isso? 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 V՛! Vë! Vá! Vá! Vamos jogar um xadrez. Eu acho que a intenção desse Alexander era ser uma torre de xadrez. Foi essa a intenção dos caras que resolveram fazer. Bate forte o tambor. Eu quero dig 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 da. ... ... ... Ah, o bicho não estava na frente. Ah, mano, o bicho está do lado ali, idiota. O bicho está pro lado ali, acerta ele. Isso. Meu Deus, velho. Como que você erra um negócio desse? Como que ele erra um negócio desse, tá ligado? É só virar pro bicho cercar e ele erra. Errou, meu, feio. Falou. Ah, bicho. Morri. Desculpe, o bicho focou no, 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 no Hope. Não, mas agora eu vou com o Hope de novo. Vai lá, Shotinha. Você consegue, velho. Não, não, você consegue. Eu boto fé no você. Eu boto fé no Shotinha. Meu Deus, velho. Ele vai bofar só ele agora. Ah, Shotinha. Vou pôr com a próxima vez. Ah, vamos lá. Shotinha. Ah, vamos lá. Ah, Shotinha. Ah, Shotinha. Ah, Shotinha. Ah, Shotinha. Ah, Shotinha. Shotinha. Você é horrível, bufado. Meu deus, bufado, eu não quero jogar mais não. Ah, tinha o vento também, né? Ah, eu não quero jogar. Ah, eu quero jogar. Ah, eu quero jogar. Ah, eu quero jogar. O que é isso? Eu falo a inteligência artificial do do dos seus NPC é uma desgraça, mas do jogo dos inimigos perfeita, dos inimigos perfeita. O que é isso? Então, vamos lá. Não, mano. É esse com o Protect. É o Protect. Vamos lá. Não me desculpe. Agora... ... ... ... Aqui dá tempo, vai, aqui dá tempo, vai, aqui dá tempo, vai, aqui dá tempo, vai, aqui dá tempo. Matou. Boa. Matou antes de levantar. Chupa, o Wilson. Que isso é assim, né? Chupa, o Wilson. Mais, hein? Levantou. Nossa, jogou a Eroga lá no meio das duas, né? Bonito. As duas lá, aguenta. Shotinha que não aguenta. Aê, ó. A vingança é de Shotinha. Shotinha striking back. Ah, deixa eu trocar esse time aqui que eu não aguento não. Vou jogar um pouco com a Light. Vou trocar um pouco esse time aqui, senão eu não aguento não. Eu gosto muito do Hulk, mas ele é muito, muito fraco pra apanhar. Nossa, olha quem tá ali, ó. Ó. Menino Juju. Juju, Juju, Juju Jernaldi. Bufando, vamos bufando. Bufando ainda é bufando. Bufando ainda é bufando. Ai. Deixa ele limpar. Não tem problema não. Ele vai se limpar. Fang vai debuffar ele de novo. A gente parte pra sempre. Eu preciso abrir o buff da Light. A Light tem esse Brave e o Fate. Ela tem os melhorados. É. Não tem problema. Nossa senhora. A Fang só não arrancou a alma do bicho porque não dava, tá ligado? Porque robô não tem alma, porque senão... E aí 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 Pipoca rapaz pipoca menininho Eu vou usar o especial da Light Não deu tanto dano Não, deu sim 30 mil, 40 mil, deu sim E deu sim Os primeiros hits foram fracos, mas deu uns de 30 mil, 40 mil ali também Bom Oi, Topso É que esse especial... Ai, socorro Esse especial, eles tem tipo um momento específico pra usar, tá ligado? Tipo, o da Fang e o do Snow Eles tem que ser, tipo, finalizar combo Porque a hora que ele bater, ele vai limpar aquela barra de Stagger Então você dá uma porcentagem alta de dano ali E aí você limpa E daí ele vai dar um dano massivo Que é um pancadão só O da Lighting e o do Rolf, eu não lembro No que que eles se baseiam O da Lighting, eu acho que é combo E o do Rolf é mais pra área Aí o da Vinyl é Death Death é auto-explicativo, né? Death é pra matar Death é pra matar E do Sazer, eu não lembro Do Sazer, eu não lembro nem qualquer O, assim, o que que o especial dele faz Ok, vamos dar uma olhada aqui Crystarion Pega Desencadeia uma onda devastadora de golpes Efeito do bônus por combos varia conforme a situação É, é variável, entendeu? Então esse variável Fica naquela coisa assim A critério da direção Tá ligado? Tipo, é critério da direção É, esse Esse variável O ruim que é assim Esse variável pode ser muita coisa, tá ligado? Pode ser porque tem um aliado caído Pode ser porque O inimigo tá debuffado Pode ser porque Ela tá debuffada Pode ser porque ela tá com pouco HP Esse variável de situação É muito relativo Vamos botar a força aqui Vamos dar neston pro shotinha O shotinha tem que tomar mais neston aí Pra ficar forte Os únicos que eu lembro mais é o do Snow e o da Fang Porque é pra você usar em final de combo Paralizou o bicho já? Nossa, mano A fengue A fengue De debuffer De sabotear A fengue É muito retardada Com essa arminha que eu coloquei nela Que aumenta os debuffers Acho que uma coisa que deveria ficar boa é ter uma arma do Hope, que aumenta a duração, mas deve ser o efeito que aumenta dos buffers. E se for realmente assim, deve ficar top. Nossa, olha isso! Que porra foi essa? De novo, de novo, de novo, de novo. Agora não deu tanto. Agora deu. Agora deu. Mais um, mais um, mais um. Só para fechar bonito. É cada chute no saco que o bicho não sabe nem de onde está vindo, velho. É lindo demais esse especial dano. Mais um. Mais um. O que? Tá vendo? O Wilson é professor de card game do Final Fantasy 9. Eu estou fazendo doutorado de Final Fantasy 13, pô. Depois eu vou fazer mestrado do Final Fantasy 13 2. É física. Professor de física, verdade. Wilson é professor de física. Pela gente, eu gosto de variar game play então se todo mundo faz uma receitinha de bolo eu vou ser o cara do contra que vai querer fazer diferente porque eu sou assim. Para mim e RPG bom tem que te dar alternativa de qualquer coisa. Não pode ser aquele negócio, não, você só passa se você tiver a vanil, com death, com não sei o que. Não, mano. O RPG, pra ser bom, ele tem que te dar opções, senão não é RPG. Então não é RPG. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Porque eu tava morrendo muito, eu falei, não, eu preciso upar. Aí o Will falou, ah, tem esse bicho aqui, que dropa isso e facilita pra upar. Mas daí eu tentei, 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 não ia, não ia, não encaixava o death. Ah, eu falei, foda-se, não vou usar mais death. Não vou usar mais essa bosta também. Vamos curar só pra garantir, né? Aí, nos gui, que o gui é quando vai evoluir, né? Que é por isso que eu parei o trial do Titã lá. Os bichos evoluem, acho que depois do trial do Titã, não é? Ou é depois do negócio? Acho que é depois do trial do Titã, que é o Titã que evolui eles. É... por isso é melhor formar o Trapezo Drone antes. Se eu não me engano, a chance é menor, mas é mais fácil de formar antes dos gui. Porque aí eu fui farmar o Trapezo Drone depois. Aí o Long Gui, Long Gui, ele é chato pra porra. Eu consigo matar ele até sem invocar Sumo, mas eu preciso estar muito... Aí eu preciso estar topado mesmo. Aí eu tenho que estar com auto-haste, com uma série de coisas. Senão eu uso a estratégia de entrar, invoca, quebra e mata. Né? Vai rapidão. Só que o que acontece? O item que recupera o negócio do Summon ali, a barrinha do... Pra você poder invocar, não tem pra comprar. Ou você dropa, ou você acha. Não tem pra comprar. Então o que eu fazia? Eu rodava os gui, que é mais fácil de matar. Enchi a barrinha. Tinha um item lá que você enche mais rápido. Enchi a barrinha. Aí eu desafiava um Long Gui. É, não. É porque o Long Gui, você tem que quebrar as duas pernas dele. Pra daí ele cair. E aí você começar a dar porrada bem nele. E aí quando você usa o Summon, ele quebra na hora, né? Tá, é isso. Não coisa nem logo. Aí. Eu vou matar. E depois vira um minuto. É. A primeira vez é quatro minutos. Depois vira um minuto. Por isso que geralmente a primeira arma Ultimate que eu faço é a da Fang. Porque é a Fang que eu uso, né? Pra dar Jump e quebrar logo. Eu uso a Fang com o Gang Glove e aí eu uso o Barra Mucho Jump. Então, por isso que a dela é sempre a que eu dou prioridade de fazer a Ultimate primeiro. Au. Errou. Trouxa. Trouxa. O cara me jogou pra cima com um tornado e bateu no nada. Otário. Obrigado. É aqui, né, Will? Ó, tem um Long Gui ali. Ah, acho que não é o Gui ainda, né? Não, é aqui que o bicho vai cair. E é aqui que geralmente o pessoal recomenda farmar o Trapezodron. Primeiro lugar pra farmar o Trapezodron. Como é que eu vou cair? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você não quer fazer o que você quer, não é só que você não tenha medo de me matar. Você não quer dizer que você não quer dizer que você quer dizer. Ahahahah... É isso mesmo, mas... Eu vou fazer o que você quer fazer o que você quer. Se você gostar de se divertir. Se você conseguirá um pouco mais rápido para o centro. Você quer ter uma família para o seu pai. O que é que você quer fazer? 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 Você quer fazer o seu corpo? Seja em cima do cadáver do velho. 3 mil não dá pra fazer nada não dá pra fazer nada oi grandão vem cá não pera e aí é da pra ignorar ele mas é o primeiro que dá para matar assim de boa e lá caiu mamute caiu E aí, estou. Vamos lá! É um bom caminhão! Aqui é a caixa! Vai quebrar. Quebrou. E foi. Quebrou. Tá bom, né? Tá bom. Aquelas coisas assim, mas tá bom. Vamos estagar de novo. Agora tem um haste, né? Tenta levantar não, grandão. Fica aí. Fica aí, Bitelo. Estagou? Vai, dá reis, filho. Dá reis pra nós, hein? O bisco... O bisco... O bisco... O bisco... Mais um? Essa foi bacana. Acontecendo. Tá acontecendo. Ai, ai, não deu, não deu, vai dar não. Vai dar agora não. Vai dar agora não. Eu preciso upar a arma do Hope e da Light. Vai dar agora não. Vai dar agora não. É que ela não tem, é, eles não tem sentinela. Vai dar não. Precisa de uma formação Tortoise. Vou tentar mais uma. Não custa. Mais um. Nossa, ele mata numa só. Ele mata numa só. Um pisão. É, não tenho, não tenho vida. Tá ligado. Deixa quieta então. Depois eu farm. Tá. Esquerda ou direita? Ih, é aqui, né? E agora, esquerda ou direita? Alguém sabe? Óbvio. Eu não quero jogar mais não. E esse nem é o mais forte, o Zatarin. Nem é o mais forte. Vai vir um pior ainda depois. Vamos na esquerda. A dúvida, a gente vai na esquerda. Acelerador de partícula? Não! Olha o grande. Era esse mesmo? Então tá. Falou! Mesmo que você conseguir derrotar ele ali fora, ele vai cair aqui, tá? Então... É meio que... Whatever. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Eu vou pegar as pedras para ocupar a arma da Lighting do Hope, para passar para o próximo nível. Finalmente tudo acabou e eu venci. Estaca vai, estaca vai, estaca! Estaca vai, estaca! Estaca vai, estaca! Eu vou arranjar dois milhões para comprar, aí você faz as últimas armas. O carinha olha ali, rapaz, sujou! Tipo, rapaz, sujou! Sobrei só eu aqui. Agora sujou. Eu vou arranjar! Vá aqui! Vá aqui! T könnt уже sembolo! Não! Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Acontece-o! Espere! Espere! Eu não tenho nada! Vou sair! Eu vou sair! Eu quero sair! Eu vou sair! Você tem que conseguir sair! Opa, meu filho, usa a haste logo. Se eu não uso, o cara usa. Ah, não, ele está de médico, né? Ele não vai usar mesmo. É esse aqui. É, então vai. Vamos no cara da bazuca. Cadê? Será que o cara quer brincar de bazuca? Eu vou puxar a minha aqui. Tem um item, Odin. Tem um item que, conforme você bate e mata o inimigo, ela vai dando bônus. Aí você enche rapidão. Um item que eu digo é um acessório, tá? Um acessório. Aquele ali não volta mais, amigo. Esse aí não volta nem para a figuração. Ó, não volta nem para a figuração. Não, faz três, dois. Meu Deus. O barbote bateu, mas só foi uma, velho. Só foi uma. Muito bom. Eu posso não gostar desse barramúcio, mas que ele é forte. É muito bizarra essa porta. Oi, gente. Tudo bom? É, e aí? Tranquilo? Boa. Tá. E aí cantei nada aqui por enquanto que eu queira o google aqui é material né é algum desses aqui eu acho que esse aqui ó que eu não tenho eu tenho quanto 200 agora não sei se eu compro os caras é o que barra muito geralmente ataque não elemental explosivo geralmente o barra multi representa o flare ou última geralmente é flare e flare é um ataque não elemental o adamantinho também não tem nenhum olha o ataco aí gente passar um adzinho tomar um café enquanto eu mexo aqui aliás vou aproveitar vou ver o negócio que o wilson me mandou para ver qual que é o item e aí e aí e aí e aí qual que é o bagulex ó para quem quiser ver vou mudar a tela para vocês verem tem essa planilha aqui ó bonita que ajuda a descobrir todas as armas tá vendo ó tem aqui o que dá o efeito quanto que é o up o xp que você precisa do up né e aí tem o item também onde compra ó que 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 loja que vende não tem localização no mapa tá só a loja que vai vender depois e aí 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 e essa aqui né e esse call ratito também Aí eu vou comprar a escarlatite Poda-se Tem dinheiro? Vou comprar Ó, pra quem quiser Aqui no chat Quem quiser, tá aí Facilita bastante Porque essas informações Eu não achei em lugar nenhum do jogo Eu não achei em lugar nenhum do jogo Essas informações As escarlatite é 100 É, compra 2 Aí eu jogo com as duas armas Então, porque senão você tem que fazer igual eu tava fazendo ontem, né? Ontem eu tava cegas aqui Antes de olhar isso aqui E assim, aí você salva Põe um tanto XP na arma e torce pra estrelar, tá ligado? Aí você imagina Que eu fiz pra platinar o jogo Eu fiz o upgrade de todas as armas E todos os acessórios Só isso Nada muito complicado Nada muito complicado Última weapon Beleza? Depois que a gente já upa E vai virar E vai virar E vai virar Um por cento de pessoas Que fez essa conquista De platinar Pelo menos na época que eu fiz Eu tava menos de meia pessoa, né? Então, deixa isso aqui Um Platina Pra gente também só tem um O de nugget Pode vender um Eu gosto de ficar com um Pra Pra ter uma noção Google Não, isso aqui eu não posso Isso aqui não posso vender Isso aqui também não Esses condutor aqui, ó É tudo pra U Isso aqui você guarda Parfume Parfume pra vender Parfume pra vender Chocobo Feater Não lembro Mas vale pouco Tá Tá Vamos comprar os negócios aqui Que eu já vou dar um up Sturge Bonnie A gente compra 35 Não 36 E eu já tenho É Do Vibrant Use Né? Eu expliquei ontem Mas pra quem não tava aí Como que você upa os itens no jogo Itens orgânicos Itens orgânicos Eles vão dar bônus de XP Pro próximo up que você fizer Mas ele não dá muita XP Pro item Itens não orgânicos Eles reduzem esse bônus Até mesmo Zeram esse bônus Mas eles dão muito XP Então o que você faz Então o que você faz Você usa O número mágico é 36 Por algum motivo 36 Você sempre vai ter 3x De 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 bônus Então você vai lá Usa 36 Itens Orgânicos Tá Tem acho que uns 3 ou 4 itens Que dão um bônus bom E é baratinho Tipo o Sturgebone Vibrante o uso E tem um outro aí Usou Pegou 3x Aí você vai lá Compre um outro item Orgânico Aí não orgânico Né? E usa pra upar Que é o que eu vou fazer Agora Então é aqui É aqui Esse aqui É um dos melhores Ultra Compactor Reator Ele Vai dar acho que uns Eu não lembro quanto que ele vai dar Mas ele dá muito É o que mais dá XP Só que ele é caro Ele é caro Então geralmente Eu costumo usar Nesses primeiros aqui Eu costumo usar o outro aqui Cadê? O Perfect Condutor? Não O Perfect Condutor é bom também Eu tenho 27 até Mas era outro De 800 e pouco Super Condutor Super Condutor é bom E é 800 e pouquinho 1,4 Ó Já aumentou Por quê? Porque o Will platinou também Quê? Né, Wilson? Depois que o Wilson platinou Aí subiu a média Dá Comprei esse Não, saiba Tá, vamos aprimorar Aprimorar Arma Que quando você evolui a arma Ela volta pra level 1 Aliás Não é que ela volta pro level 1 Mas ela Cai os atributos Última Weapon, né? Última Weapon Esses aqui 36 Olha lá Aí ela pega o bônus 3x ali Certo? Eu vou fazer isso com a outra aqui também Durante use Eu tinha Tinha Deu o bônus Beleza? Usa tudo o que você tem Ignora o padrão Mas esse aqui O Will Infelizmente O Up O Up De arma Ele tem uma receitinha De bolo Ele tem uma receitinha De bolo Porque o Up De armas É trabalhado Na Na XP Não vi Última Weapon Tá vendo? Ó Esse aqui Que eu acho que é o melhor Se eu não me engano Ó Ele dá Cada um Cada um que você usar Vai dar 96 mil De XP Porque tá vezes 3 Certo? Então quer dizer Que ele dá 32 mil XP Ele é o melhor Só que ele é caro Pra um corolho O Perfect Condutor Dá menos Né? Obviamente O acelerador de partículas Dá um pouco menos E o melhor É esse aqui Só que esse aqui Eu gosto de guardar Pra última arma Porque lá Ela pede Um milhão XP Não Não Esses itens aqui Depois eu vou usar Pra upar Os Os Como chama? O Paus Acessório Vou usar O paus Acessório Deixa eu só Dar uma olhada Aqui A última Weapon Ela vai precisar De 221 mil XP Só Só Ou seja Eu não consigo Nem upar Assim Posso usar Os 99 Ali que eu não Consegui nem upar Aí eu teria que usar Esse aqui E não vai chegar Também Aí eu preciso Comprar mais um Desse Então É 50k Cada um Sim São acho que 3 ultra Sim Sai daí Eu entro No negócio De salvar Sem querer Não Não é Aprimorar Você pode Quebrar a arma Também Pra conseguir Item Mas se você For um retardado Igual eu Que gosta De guardar Itens Tem um De cada Também Me dá o Sim Sai sem salvar Vai Tá difícil O negócio É Ultra Compactor É 50k Se eu não me engano Precisa de 4 Cada vez Fazer o seguinte Eu salvei Vamos download 3 Acho que vão ser 4 Não é Mas também Nada impede Você vai lá Compra 36 Estudibone Upa Com o item Mais fraco Tá ligado Só que daí Você vai ter que Ficar toda hora Botando bônus Dá pra comprar 3 Comprei 3 Vamos vender Alguma coisa Aqui Coisa que vai dar Dinheiro Vender Esse platino Aqui Vende Esses dois Aqui Cold Dust Também Pra vender Pronto Pronto 252 Dá pra comprar Mais Tô com 5 Ó O Wilson Falou que vai ser Com C3 A ômega Precisa do Trapezodron Se eu Dropar Trapezodron Aí eu faço Trapezodron Que é o Bela Não vou salvando Aprimorar Tá 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 sem o bônus Xpender Né Vamos lá Cadê Pronto 200% Certo 3 Vai dar 288 Estrelou Beleza O Bela Já tá Feito Agora o do Xotinha Chatear Daí Depois eu vou aproveitar Já vou Já vou Estrelar Da Da Doidinha Ele também Eu não comprei Ah Acho que eu não comprei Comprei Deixa eu ir lá 72% Ah mas por que 72%? Depois eu vou Depois eu vou O pau Da 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 Fington O que eu vou É Que É O que é Que é Que é da física grande melhoria do subvenimento da física cadê a da da fang tá em 21 o da fang tá faltando quanto? mil? e 236 mil Atenção obra... O Duffinger não vai dar para ocupar não. Não muito, né? Vamos atacar aqui. Não, dá para comprar. Dá para comprar... Três, dois, três. Dá para comprar o condutor. Dá para comprar. Estou gastando isso, estou gastando. É que a da Feng, eu lembro que a da Feng, para ter esse bônus, é a que mais pede XP. É que vai dar overflow em 40 mil, vai passar, 3 não, é então, vai passar, 40, entra, estrelou. Está no máximo. Está no máximo. Agora só depende de trapezodrom Que trapezodrom ou você dropa dos bichão Ou você gasta Dois milhões Pra comprar Faz sim Não, difícil não é Agora com as armas tunadas A hora que você pegar uns auto-haste Não é difícil O difícil é ele cair Matar o bicho não é difícil O difícil é o item cair O item cair O item cair A mente cair e para o senhor o saco é o chão mento pai gai na minha oi 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 ae é não Eu não sei o que é, Ryungo. Os homens, vocês estão bem-vindos? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Isso! Mas caíram as bobas podem desligar! As bobas estão sendoragem... E quem está com a maquiagem? E quem é que está com a maquiagem? Isso é seria para eles. Se for com a maquiagem? Pessoal becoming sozinha. Quando você ficar com a maquiagem? É uma maquiagem. Não seamed. Eleinterest. Se for com a maquiagem meio que não Rubinho, E não, desse aqui menos ainda. Isso, tira os debuffs aí. Vira aí. Ai. Vambora. 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 O que você quer, Arrana? É literalmente isso que ela faz. Ela passa uma vaselinazinha, dá aquela guspedinha, e manda o debuff. Ai, que delícia! Né? Ué, debuff não tem ombro, O próximo é o seu ritmo! O que é isso? O que é isso? Tem muito Tem muito Não tem muito Descubra Descubra Não tem muito 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 A Lighting é o famoso Bicho piruleta Ate Um Descubra O clina Escrever Um Descubra A Uma Uma Um Quem Agora . 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 Não entrem no bairro. As minas se bufam, se bufam, se bufam e não entram debuff nela. Tirei o Rage. Ferrou. Agora ferrou. Fico. Mataram o Chotinha. Fico. Fico. Seu próximo também. Descute! Nossa, ela me curou em cima da hora. Rapaz, a habilidade saiu. Sabe quando sai na hora? É aquela mesmo. Sai na hora certa. É essa mesmo. É essa mesmo. O buff delas é muito chato. Elas ficam com a evolução do Brave, Haste, mais uma série de coisas. Vai, vem. Vem. Venha. Esse moleque tá voando. Ô moleque, fica quieto aí no chão, filho. Tchau. 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 E elas focam no moleque. Eu sei, eu sei, é um chatinha. Todo mundo quer, mas... Ninguém pode, não é todo mundo pode ter. Chatinha é pra poucos. Corre. Chatinha é pra poucos. É, as meninas estão cozinhas. É, as meninas estão cozinhas. É, mano. É o que eu falo. Mas é o que eu falo. Mano, a internet é o que eu falo. A inteligência dos inimigos é dez vezes melhor do que a do seu share. É dez vezes melhor. O seu share... Olha lá. Ao invés de esse moleque de soltar logo os haste logo pra fazer o serviço. Não, ele fica ali. E volta. E volta. Não sei o que. Olha lá, morri já. Tá vendo? Não vai, velho. Agora, os inimigos... Aquele ali tem menos HP. Vamos bater aqui ali primeiro. Que pau, velho. Eles vão em cima do Hulk. Por quê? Porque o Hulk é o mais fraco. De HP. HP e death, né? De HP. 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 E aí? Tchau, tchau. E aí e essa já foi menos um para encher o saco E aí E aí E aí E aí E aí Sai daqui, mulher. Demônio, velho. Tô jogando ela pra cima, ela batendo um shotinho ainda. Pronto. Falou, amiga. Aí, ó. E aí, otário? E agora? Fica na defensiva aí, palhaço. Não é homem, não? Depende de mulher pra te salvar? Toma. Que trouxa. Onde esse cara... Mano, esse cara eu nem sabia que ele tava aí. As meninas estavam fazendo tanto trabalho que eu nem sabia que o cara tava ali, tá ligado? Ele tava quietinho no canto dele. Ele quer ser o Bison. O Bison tem a Kami e a doidinha lá. Fica disso, né? Ele manda as mulheres fazer o trabalho. Ele não pega. Ele não pega. Não, não, não... Morri. Morri. Agora são os ciúmes do pênis da Fang. Agora as minhas falam, não, espera aí, você tem pênis? Eu também quero. É maior que o meu. Morri! Morri! Mãe, Senhor. Eu vou chamar. Não há dúvidas, o que, meus amigos? Dispel! O que é isso? E aí, foi. E aí, foi. Trabalho da Guta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sacrifico. Sacrifico. Tchau, tchau. 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 Não vai pegar a surpresa. Ataca no outro, filho. Estou falando que a Fang está cuspindo e enfiando o cajado? A Fang está cuspindo e enfiando o cajado. Essa lança dela dobra em duas partes. Vai até curva. A galerinha brigando. Galerinha brigando. Vamos entrar na treta. Vamos entrar na treta. Vamos entrar na treta. Vamos entrar na treta. Não sei o que foi, não fui eu que explodiu, está ótimo. É, foi isso aí. Eu acho que eu tenho impressão que ele está tentando me dar um death, só acho. Você acha parecido com o Zeno Gears? Olha, tirando a parte de negócio de Deus aí, eu não acho muito, não. É que esse 13 aqui, ele é assim, ele, o Final Fantasy Type 0 e o que depois virou o 15, que era o 13 Versus, eles eram para ter ligação, tá ligado? E tem uma disputa de deuses. Nossa, essa pessoa mata, velho. No caso, aqui tem três deuses brigando nesse mundo aqui. E a gente está no meio. E a gente está no meio da bagunça aqui, zoando. E aí, sei lá, Zeno Gears, apesar de ele ter aquele negócio de falar de Deus, não sei o que, quase como uma religião, na verdade ele é muito mais biológico, né? A parte mística dele é a parte de reencarnação e tal. Ah tá, mecânica, aí eu não conheço o Zeno Saga, eu não conheço. A questão de mecânica, mas aí provavelmente, provavelmente deve ter. Porque é o que eu falei já em várias lives. Esse jogo, ele tem ótimas ideias. Ótimas. Mecânicas, ótimas. Só foram mal executáveis. Mas tem ótimas mecânicas. Ótimas ideias. Ah, agora é a hora do boss, né? Ó o boss, povo! Eu ia tomar um café, mas vamos para o boss, cara. Doidinho que fugiu. Há 10 anos, não é? Vamos lá. 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 Amo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cura aí, isso. Cura, agora vai. Cura, agora vai. Cura, agora vai. Estou te chamando aqui, aqui, aqui! Isso! Bate aqui! Bate aqui! High-five! Tamo junto! É isso aí! Ei, Claudinha! Bora! Modo aniquilador! Hum, aniquiloso! Nossa, já destransformou? Acho que ele matou alguém, não. Então não. A cura foi em cima da hora, né? E aqui é assim, meus amigos. Tem que ter emoção. Não tiver emoção, não tem graça. Isso! Tá bom. Subiu! Subiu! Não! Tá bom! Pessoal! É, tem que ter emoção. Sua, ela já está. É, não vai dar pra matar ainda. Vamos trocar pra curar... Aquele vai apelar! O que é isso? O que é que eu preciso de buffar? O que é isso? Os dois a gente chama. Os dois a gente chama. Você vai bater nele! Isso! Quebrou. Quebrou! Quebrou! Vai, Bahamut! Vai, Bahamut! Senta a bolacha na orelhia. Vamos lá, Bahamut! 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 Mega Transformer! Mega Transformer! E aí O que você conseguiu? GEG ROYALE ARMYLET E EDEN FARMASETICOS ABRU UMA LOJA ABRU UMA LOJA ABRU UMA LOJA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? E aí eu não tive muito o que fazer, não. Aliás, não vou ter o que fazer. Eu tô tentando pegar na surpresa, mas ele não pegou, né? Ah, pegou. Ah, pegou. Tchau. 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 Vamos colocar outra coisa aqui. Tchau. É, aproveita que o boss tá mole Quando o boss tá duro Aí é mais difícil Aí precisa de pomada E aí 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 Boa! O shot é maravilhoso. Esse shot nunca me decepciona. Menos quando ele não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Que burro. Mato. Out. Um. E ele me matou. Ele nasceu. Nes... Não. Taa! Hum! Uh ... Ah, é porque atualizou alguma coisa não fui mexer nisso ainda eu vi ontem no fim disso! Como tá muito tempo? Enc many times had us. Muito tempo. Transforma! Eu tenho que lembrar depois de ver isso aí. Nossa, agora debuffou bonito esse bicho, hein? Ó. Agora fui eu que catarrei no bicho. Hahaha. Eu amo ele. Melhor áudio. Eu não quero jogar mais não. Melhor áudio. Ah tá. Aqui é as armas. E o que entrou novo é isso aqui, né? Street 1 Street Fighter 1 Street Fighter 1 Street Fighter 1 Street Fighter 1 O que é isso? Se você quiser sair da dança, como essa aqui é a última dança, então é tipo assim, ah, se você quiser voltar e farmar, é a hora que você tem para isso. Se você sair, você vai sair da dança agora. O caminho é que nós vamos decidir. E esse aqui volta lá para o meio da cidade, se você esquecer alguma coisa lá na cidade, você pega esse aí. E esse aqui, se você, ah, vou fazer caçada agora, você vai lá. Mas como eu falei, eu vou terminar o jogo para abrir o último nível do Cristalion. Aí a gente faz as caçadas com o Cristalion topado, tá ligado? Para que você vai ficar sofrendo? Não, vai. O que é 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 um lugar que eu tenho que ir? Ah tá, ali, ali é o lugar que eu tenho que ir. Para lá deve ter item também. Se é ali é onde eu tenho que ir, para lá é item. Isso aqui me lembra Sonic Generation. Não tem nada. Pode atacar potions nos outros, taca potions de veneno no seu time. Que? Só de troll. Só de troll. Você ataca uns potes envenenados no time. Se eu não me engano vai ter uma arma muito boa Da Feng aqui Ah mano, essas motinhas Ah, voltou as motinhas As motinhas são horríveis Ixi Bom aí, Miguel Vou ter que te enfrentar Não tem É, misturar água aqui de dente Base de dente Fazer enxágue Enxáguei Enxáguei Sobe lá Você quer brincar de tacar os outros para cima? Então sobe lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele já vai estagar ali, eu vou até mudar. Ele já vai, ele já vai, ele já vai. Ele já vai, ele já vai, ele já vai. O que deixa esse jogo difícil, sabe o que é? Dinheiro, é o que deixa a vida difícil. É um jogo muito realista. É um jogo muito realista para o meu gosto. É um jogo muito realista para o meu gosto. O Dústia tem jeito fácil de conseguir dinheiro. Esse aqui não, velho. Esse aqui é drop, é tipo, é drop, é drop, drop. Parece a MMO, tá ligado? Que você só tem dinheiro com drop. É muito escroto isso. Também, por outro lado, é o seguinte. Vamos dizer, vamos dizer. Que essa versão saísse com aqueles cheat, igual sai o Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Que você dá uma bufada no jogo, tá ligado? Esse jogo só precisa de um cheat, dinheiro. Bota o cheat, dinheiro infinito e já era, velho. Bota o cheat, dinheiro infinito e já era. Porque assim, quando o jogo te dificulta ganhar dinheiro, é uma coisa. Igual o Breath of Fire III. O Breath of Fire III, ele te dificulta ganhar dinheiro. Mas, ele te dá formas de ganhar dinheiro. Esse não, não tem steel. Cadê o steel para eu roubar os bichos? Não tem. Eu dependo do quê? Drop. Ou eu drop ou eu drop. Tem muito. O que é? O que vai ser lindo, né? O bicho me debufa, eu debufo, aí eu debufo ele. Vai ficar linda, sabe? Olha o treto aqui. Matou. Matou? Mas agora vai. Como ser um pinguim da deep web. É esse bicho aqui. Olha o treto aqui. O que que é? E aí? Essa batalha vai ser chata, velho Pegou o slow, pegou o slow Atirou Pegou o slow Só não executa bem. Na verdade, eu acho que o Will está tentando ser um mago de verdade. Porque hoje eu vi um clipe dele falando em línguas. Aquele clipe que o Zatarin mandou... Mano, eu não entendi. Que porra é aquela? Ele teve um derrame? Ele teve um derrame no meio da live? Foi isso? Não entendi aquilo. Le France! Grande Le France! Está aí? Bem-vindo, Le France! Le France, gente boa! Gente boa! O que é isso? Eu não entendi em mim. O que é isso? O que foi isso? Eu não entendi. O que foi isso? Não sei para que você! Eu não entendi. O que foi isso? Foi doido, foi doido. Indica o canal do Le France aí, ô Marcelo, por gentileza. Le France, muito pouco. É um francês. Bonito. Ele faz sotaque só para vender a live mais cara, né? Pegaram. Le France. Ah, ele estava cantando. Ele estava o quê? Ah, mano. Ele estava o quê? Ele estava cantando? Ok. Eu jurava que ele tinha tido um derrame no meio da live, mas ele estava cantando. Ah, muito bom. Não, pera. Cadê? Cadê? Pera aí. Não, pera. Agora eu preciso. Agora eu preciso. Pera aí. Não é possível não. Não, presta atenção nisso, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. E aí o que? O que? O que? Que p*** O que? Nice Will, nice Will vai ser o próximo popstar Ah muito bom Muito bom Will Não fala, não fala não. Está guardado. É segredo guardado. Muito bom. Não joga e cai de game. Muito bom. É esse clipe mesmo. Valeu, Marcelo. Ai, mano. Vocês não prestam. Vocês não prestam. Eu vou aproveitar que tem um save aqui. Eu vou na Pipi House porque eu preciso de um fôlego agora. Dois minutinhos. Aguenta aí. Aguenta aí. É possível não. Aguenta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto